Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos para mais um vídeo novo aqui no nosso canal, Diego Príncipe do Açaí. Mais uma vez estou aqui no nosso açaizal. Vocês aí que já acompanham o nosso trabalho há algum tempo, sabem que a gente está sempre trazendo vídeos aí falando a respeito dessa cultura maravilhosa. E hoje eu estou aqui no nosso açaizal, mas nós não vamos falar a respeito de açaí. Meu pai já está ali, e eu quero mostrar para vocês pessoal, é mais uma riqueza aqui da Amazônia, mais um produto que é importante aqui para o desenvolvimento da região. Olha aqui pessoal, olha que árvore bonita, que árvore magnífica galera. Deixa eu ir para cá para poder pegar, bem bacana. Já eu vou falar o nome para vocês e a gente vai explicar para vocês a importância dela aqui também, para o povo aqui da região. Olha a altura dessa árvore pessoal. Galera, e antes de dar continuidade aqui ao vídeo, quero pedir a vocês aí que não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para poder apoiar o nosso trabalho e para que a gente possa continuar trazendo aqui conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Renê, na cidade lá de Santa Inês, no Maranhão. Ele que pediu que eu fizesse um vídeo aqui falando a respeito dessa árvore. e hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho do que a gente entende, tanto para ele, como para outras pessoas aí que não conhecem as riquezas aqui da Amazônia e na maioria das vezes conhecem, mas já é de forma industrializada, tá? E hoje a gente vai mostrar aqui ainda de forma natural. E aí pai? Boa tarde meu povo, um grande abraço para todos aí. A gente vai explicar sobre essa árvore um pouquinho para quem não conhece ela. ela é um formato de um ouriço, ó. Parece a castanha do Pará, né? É, ela caiu logo, ó, de novo. Então no que ela cai, gente, aqui assim, eu vou ter que, aí N, ó, é igual uma ouriço. Aí no que ela cai, ela faz isso aqui, gente, ó. Abriu. Até porque, olha, galera, como eu mostrei, ó, é muito alto. Então quando ela cai, ela já é esse pedaço, ó. Aí aqui dentro, tem uma favinha dela, ó. Um mendazinho. Aí então, isso aqui que é o importante. Para a pessoa coletar e tirar o óleo, tá? Tem duas formas de tirar o óleo. Na sombra, que fica uma andiroba branca, chamada andiroba branca, e tem a outra que coloca no sol. Agora só, gente, o seguinte. Isso aqui, você coleta a semente para quem não conhece. Quem conhece, já sabe como é que é. Coleta essas sementes, tá? No ponto que está essas daqui. Agora, quando ela está nascida, na forma que está essa aqui, ela já não presta para coletar o óleo. Então não vai prestar o óleo. Você tem que coletar nessa posição aqui, ó. que ela está nova. Antes dela brotar, né? É. Antes de brotar. Quando brota, não presta. Então, pessoal, antes que meu pai continue a explicação, para quem conhece aí só o óleo, a maioria das pessoas que moram na cidade, claro, que ainda não foram no interior, aqui é a andiroba, pessoal, de forma natural, tá? Que às vezes a gente vê o óleo, não sabe como é que chega aí a esse ponto, como é que você chega aí numa agropecuária, nessas casas de vender remédios naturais. Aí, veja aí um óleo de andiroba, aí não sabe como é que é. Então hoje a gente está aqui para mostrar, pessoal, para vocês. A andiroba, tá, galera? Mais uma riqueza natural aqui da Amazônia. Olha aí. Tem outro modelo, galera. Vou explicar aqui também. E a pessoa faz esse formato aqui, ó. Descasca ela, tá? Só que o óleo fica bem branquinho, tá? Mas só que ele não é bom, igual a outra forma que eu vou explicar. Pega um ralo e rala isso aqui, ó. Rala, né? Para quem conhece, tem que triturar ela. Se tiver um liquidificador também, mete no liquidificador, tritura, aí faz um leite dela. O leite. Aí coloca de um dia para o outro num recipiente que ela vai criar uma nata. Então aquela nata em cima, você coleta só aquela nata. Aí coloca numa frigideira e vai fritar. O óleo fica branquinho, mas não fica bom como essa outra forma aqui. Então, no caso, coloca para ferver no período de meia hora, uma hora, para ela ferver, né? Bem fervido. Aí coloca, escorre ela, coloca num paneiro ou em qualquer local que seja abafado para ela ficar 15 a 20 dias. Aí você vai quebrar ela aqui, ó. Quando ela completar os 15 ou 20 dias, aí você quebra ela, tira essa mesma massa, mas só no outro formato. Ela vai ficar mole. Você mete um cabo em uma palhetinha ou um cabo de colher, vai coletando, tirando essa casca fora e jogando, ficando só com a massa. Aí, então, no caso, você vai ter que amassar ela, bem amassado, três vezes, quatro vezes ao dia. Se você quiser colocar numa, na sombra, ela vai dar uma, uma boa qualidade também. É o melhor óleo. Aí, se você quiser colocar no período do sol, agora só que não pode pegar sereno, porque se pegar sereno, não vai prestar o óleo, tá? É um santo remédio para, né, gordinores no corpo, coluna. Ela é muito bom o óleo. Tá aí, galera. Meu pai explicou como é a forma caseira aqui para a gente tirar o óleo. Mostrou aí já a castanha descascada. Então, tira toda a massa que tem dentro desses carocinhos aí. Faz uma bola grande de massa, né, pai? É, vai... Bota dentro de uma vasilha de... Uma bacia. Uma bacia. Coloca ela inclinada para ela fazer aquele pão amassado e bota ela numa inclinação assim que ela vai derreter. Aí ela vai escorrendo devagarzinho o óleo, né? É, a gente vai coletando a colher e colocando na galá. Isso aí, galera, tem toda uma simpatia. Não é assim... Às vezes o óleo estraga, né? O pessoal, os mais velhos aqui, dizem aí, dependendo da pessoa, tem pessoas que não podem olhar, que estragam, né? Qualha. Não sai nada. Não sai nenhum tipo de óleo. Se tiver aquele... Aquela pessoa que... A gente se dá o nome. Pessoa mata pimenteira. Você sabe o que eu estou falando. Seca a pimenteira, né? É. Mal olhado e tal. Você, se puder esconder, é melhor. Esse é perigoso. Não pode olhar que não dá óleo nenhum. Ela tem uma simpatia igual a Copaíba. Se você chegar aqui, quando vem coletar, não pode olhar para cima porque ela não vai prestar o óleo também. Ela vai coalhar. Você pode fazer, ela vai coalhar. Então, no que você vem coletar a semente, não olhe para a Copa dela. Você junta a semente e rasga fora. Porque se você olhar para a Copa dela no que está juntando, não vai prestar o óleo também. Sempre a mãe tirava e... Fazia assim. Dizia isso para nós e é uma simpatia. Tem pessoas que dizem, ah, não, não é. Eu tiro de todo jeito, mas não é. Se a pessoa olhar para cima, não vai prestar o óleo. Então, está aí, pessoal. Mais um conhecimento aí, uma sabedoria popular. A gente olha aqui, para quem não conhece, aparentemente é um fruto, assim, digamos que insignificante, mas, galera, olha, a importância disso aqui para a região é muito grande. Serve de alimento para os animais. Por exemplo, a cutia come, a paca come. Aí a gente vem e colhe, tira o óleo, vende esse óleo. Esse óleo serve para remédio, para inflamação. Pessoas que têm problemas no estômago, aí tomam duas, três gotinhas ali, misturadas com café da manhã. Entendeu? É um pouco amarga, é um pouco ruim, mas é um santo remédio para essas coisas, pessoal. Ela tem várias finalidades. E por último, pessoal, essas grandes indústrias aí, grandes empresas de produtos de cosméticos, também compram para fazer produtos de beleza. Tá, galera? Então, tem várias funções. Tem também, pessoal. Aí, na beira da Amazona, hoje, você procura um pé de andiroba desse, não acha mais, porque as madeireiras tiraram, porque é uma madeira bem procurada. Para a tábua, né? Para fazer a casa. Tábua, móvel, qualquer, é uma madeira muito procurada. É, ainda tem isso aí, que ela está sendo tirada demais aí. Olha, você vê que é uma árvore, ó. Uma árvore dessa aqui, pessoal, dá muita madeira, dá muita tábua. E ela é muito procurada, muito legal mesmo. Então, é um crime derrubar uma árvore dessa aí, ó. Tem a casca também dela, que a pessoa usa para inflamação também, bota na água, tira um pouquinho da casca dela, bota de molho e toma. Também é bom para infecção, qualquer tipo de doença, ela vai cicatrizando também. Tá aí, galera. E aqui, ó, como a gente demorou para colher, já fizemos uma colheita aí, um dia desse. A gente só nesse pé aqui, ó, juntou dois baldes, ali tem outro, ó. Tá vendo lá, galera? Mas aí, como a gente trabalha bastante com açaí, ó, às vezes não sobra tempo e muitos aí acabam nascendo, olha aí, tem bastante aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui caiu um ruriço, ó. Tá nascendo praticamente por completo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje para poder compartilhar nossas riquezas, aqui os produtos da Amazônia, para vocês verem a importância do ombro do campo. Sem o ombro do campo, o produto que chega aí na sua mesa, a comida, o remédio, o cosmédico, nada disso é possível. E aí, pai? Então, um grande abraço aí e até o próximo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Fiquem todos com Deus. Valeu.